Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo A nossa modelo Priscila Dá uma olhada no cabelo dela Cabelo longo Eu não vou tirar o comprimento Para combinar com o formato do rosto Primeiramente vamos Analisar o formato de rosto Tem algum barbeiro aí, cabeleireiro De plantão? Se tiver aí, manda um oi Um joinha Vamos lá, para eu começar o corte Analisar o rosto da Priscila São nove formatos Olha só São nove E se você gostar do vídeo Compartilha Você que não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Vocês vão ter todo o nosso material Lá tem bastante vídeos bons Técnicas Vamos começar? Pode ser? Então vamos lá Tem alguém ao vivo aí, Cleus? Já temos Dezembro Escovini já mandou um salto para vocês Eu não vou perder muito tempo Já vou mostrar logo o formato do rosto da nossa modelo Tem um hexagonal Hexagonal de base reta Tudo certo aí? Então vamos lá Hoje eu quero trabalhar A pontuação número 4 Lá no canal já tem a 2 A 3 E hoje vai ser a 4 Por que pontuação? A pontuação vem do ponto de equilíbrio O ponto de equilíbrio começa Com o long bob Que é o ponto 2 Chanel de bico Número 3 Número 4 Um repicado Número 5 Um repicado acima da orelha O número 4 É abaixo da orelha O número 5 Acima da orelha Número 6 É um desfiado na frente Onde vai realçar o rosto Da nossa modelo Nossa cliente E o número 7 Seria um repicado em V Vamos lá Lá no meu canal Já tem o 2 E o 3 Hoje eu vou fazer A numeração 4 Eu vou direcionar Toda a massa Do cabelo Na pontuação número 4 Que é acima do ocipital E vou fazer um corte Um corte em uma tesourada só Talvez você pode falar assim Então nem por que Em uma tesourada só Vai ficar bom o corte Eu sei que tem muitos Cabeleireiros Muitos vardeiros Que estão começando Na profissão E tem muita dificuldade Para fazer um corte de cabelo A partir do momento Que você aprende A matemática do corte Que começa com o ponto de equilíbrio Você vai fazer qualquer corte É por conta disso Que tem muitos Cabeleireiros Que trabalham na feira da beleza Ou talvez no palco Faz um corte Em uma tesourada só Sempre eles estão usando O ponto de equilíbrio Que é a numeração Do 2 ao 7 Então vamos lá Vou direcionar Toda essa massa Na pontuação 4 E eu peço agora Para o Gleus dar um salve Para os cabeleireiros Cabeleireiros Enquanto eu Eu vou pentear Esse cabelo Tá bom? Isso aí galerinha Uma boa noite A todos os cabeleireiros Que estão nos acompanhando A todos os internautas Boa noite para Raquel Barros Para Ivanilda Ferreira Casey Alves José Vescovini Silva Miranda Raquel Barros Elaine Cristina Sônia Cristina Penas E ambas já estão querendo Aí de Toninho Que são lá de Portugal A Sônia e a Silvia E já estão perguntando Se Toninho tem como mandar Essas corpas E as paquetes Lá para Portugal Com certeza absoluta Sempre tem um jeitinho Né? Vou pedir a minha assistente Para pegar uma borrachinha Minha assistente Por favor Pega uma borracha Uma bem forte Pode ser Três Forta, três Hoje tem uma galera De Portugal aí Toninho O Paulo Silva Também é lá de Lisboa Tem uma galera De Portugal É É um país Que eu fiquei sabendo Que é muito bonito Já vi na televisão Que eu quero conhecer Pessoal, a pontuação 4 Aqui está a minha assistente Vem cá Olha só a minha assistente É minha esposa Olha que linda É isso aí pessoal Tá ótimo A pontuação 4 Está na direção Da orelha Olha só Na direção Da orelha Eu posso colocar Uma borracha Uma borrachinha Ou se não Segurar Quando tem pouco cabelo A borrachinha Está aqui Olha só Me dá licença Se chama Ponto de equilíbrio Olha só Pessoal Vou pentear bem Vou pedir para a minha assistente Me ajudar Vem cá Vem cá Minha assistente Vamos lá Segura aqui Para mim Aqui Olha só Vou espalhar Espalhar toda a massa Ela quer que tira Um pouquinho Comprimento Eu vou tirar Mais ou menos Isso aqui Vou usar a tesoura Fio a laser Vou tirar um pouquinho O comprimento Está vendo aqui Tirei E agora Segura Segura Agora eu vou trabalhar De baixo Para cima Olha só Vou cortando Viu como Ficou a linha Totalmente inclinada É só Pode soltar agora Essa é a pontuação Quatro Quando você direciona A massa do cabelo Nessa pontuação Eu vou ter um repicado Eu vou ter um repicado Está vendo esse repicado Da orelha para baixo Porque todas as pontas Da frente Vem Para ocipital Onde Vou direcionar No ocipital Essas pontas Ficou mais curta Está vendo aqui Essa ponta Da parte de trás Não tirei quase nada A lateral A outra lateral Está vendo aí Agora eu vou cortar Esse elástico Para mostrar para vocês Como o corte fica Eu vou secar esse cabelo E mostrar Ele seco Olha só Como ficou todo repicado Usando a pontuação Número quatro Está vendo Sem marca Dá uma secada Bem rápido Me ajuda Assistente Pega um secador ali Assistente vai me ajudar Oi Ajuda aí Qualquer Mostrar para vocês Como o ponto de equilíbrio Da numeração A matemática Do corte É muito importante Muito importante mesmo E aí E aí E aí E a gente está à frente, certo? A gente está à frente, certo? A gente está à frente, certo? É, a gente está à frente, certo? Silvio Miranda perguntou se pode picotar a ponta ao invés de cortar retos, caso queira fazer também. Não, porque se ela picotar, a ponta vai ficar muito fina. ... ... ... E aí 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 A delícia está aprendendo muito aí com você aí também Obrigado pessoal Isso aí Vamos compartilhar o vídeo Manda joinha Coraçãozinho Tudo que tiver direito aí, tá bom pessoal? Isso aí galera Já mostro aí pra vocês E aí galera Boa noite Cristiano Ribas, Rosilene Oliveira Evandro Evandro Lima, Adelice da Silva, Renato Brito Cláudia Mendes, Jane Moraes Aniele Nossa Manicure está assistindo Aniele Vem trabalhar Aniele Salve aí Ana Francisco Jane Heleno Diana Januário Risa Santos Sirlene Souza Lígia Maria Paulo Silva lá de Lisboa Salve Cassiano Domingues Brenda Soares Joelma da Prata O Toninho e a Irlane estão secando ali o cabelo galera Já já vou mostrar pra vocês o resultado E lembrando que quem não assistiu o início do vídeo A gente vai deixar ele aí na página Nós vamos publicar Pra vocês poderem ver o início do corte E o resultado E lembrando que as perguntas Nossa prioridade é respondê-las agora na live, tá? Quem tiver pergunta pode fazer aqui na live Pessoal aqui ao vivo eu não escovei o cabelo dela Eu só sequei Vou escover a frente aqui Dá uma olhada aí Mônica Guiá perguntou se pode fazer esse corte sozinha, Toninho Ou se sempre é legal ter uma pessoa pra ajudar Não, pode fazer sozinha Olha só pessoal, dá uma olhada Nesse corte Ó Não sequei Aqui ao vivo, ó Todos estão vendo aí que não Eu não sequei Olha que escamada bonita, ó O cabelo tá sem escovar Imagina esse cabelo escovado, pessoal Olha a frente Vou mostrar pra vocês a frente do cabelo dela aqui, ó Olha só Que bonito Vou só tirar essa capa aqui Pra ficar mais chique ainda A Priscila já tá feliz Porque não tirou o comprimento Vamos ver na frente René de Ferreira perguntou se pode fazer esse corte aqui no médio Olha só Dá uma olhada, pessoal Como é importante o ponto de equilíbrio Como é importante a matemática do corte Deu pra entender? Pode entrar no meu canal Lá tem a pontuação número 2 A 3 E essa daqui a 4 Na próxima semana vai ter a 5 Pode ficar em pé, Priscila? Tem pergunta, não, Tony? Nossa Um cabelo sem escovar Eu sei que tem muitos profissionais aí Que trabalham Mas escova o cabelo Não, ó Já mostra sem escovar Cabelo todo Vai um pouco mais assim Assim, ó Pra casa Isso Não, mas porque aí o ângulo fecha Tá calmo Aí está o corte Vai do outro lado, Priscila Jogar pra frente Olha o cabelo da Priscila Como ficou E aí, Priscila Você gostou? Amei Amor? Pronto, pessoal É isso aí René de Ferreira Pode fazer esse corte em cabelo médio também? Cabelo médio? É, cabelo médio Qualquer comprimento Que não seja curto assim É, no ombro Passou do ombro Qualquer comprimento vai ficar bonito Pode fazer No número 4 E também no número 5 No número 5 vai subir um pouquinho mais O repicado O número 4 é da orelha pra baixo Tá vendo aqui, ó Da orelha pra baixo O número 5 é um pouquinho mais acima Entendeu? Vem pra cá Quando a cliente pedir uma franja Sabe aquelas franjas de lado assim? Pode usar o número 5 Que aí vai repicar um pouquinho mais acima Tá bom? Dá uma olhada lá O que você é aqui? Amor? Mudou bastante também, né? Então fala aqui Amei pra câmera Amei Ó, recomendo É isso aí pessoal Muito obrigado pessoal Até a próxima live Na próxima semana E curte a nossa página Lá tem vários vídeos legais aí pra vocês Tá bom? Um abraço a todos Até mais Sexta-feira tem vídeo novo lá no canal do YouTube A gente gravou antes desse galera Vídeo inédito E salve aí também Toninho Pra toda a galera aí De Madrid Espanha Lisboa Portugal Nossa Que honra aí pessoal Muito obrigado Pessoal de São Paulo aí Barbearia Fênix aí Boa noite pra vocês aí E Um abraço Finalizamos Ó Ativa o sininho E se inscreva Você que não é inscrito no canal Tá bom pessoal? Um abraço a todos E se inscreva